Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim aqui fazer torta na cara com esses maravilhosos e lindos Leonardo Rodrigues e Rafa, gente, que estão participando do concurso reality show, né gente? Torta na cara. Não, quem cantar melhor tá fazendo reality. E hoje eu vou fazer torta na cara como vocês viram, então... Ai, tô bonita. Então gente, vai ser assim. A gente tem três perguntas cada para os vizinhos que eles marcaram e tal. Tá bom, aí a gente vai começar a fazer pergunta. Duas rodadas, tem três rodadas, cada um de cada um. Não, tem umas seis rodadas, tudo assim, tem nove rodadas. Aí ele vai falar, vai começar a ordem alfabética. Primeiro o Léo vai lá e faz as perguntas e troca a minha cara e o Rafa. Lá? É, e depois tá trocando, tá? Então bora começar e o Léo pode se posicionar no seu lugar. Então, bão! Então gente, vamos lá, o Chantino tá nesse potinho aqui maravilhoso, né? Então vamos lá para as perguntas. Pode ir? Não, calma aí. Aqui, a gente vai bater aqui. Quem vai se ver? Vamos bater aqui em cima. Quem vai bater primeiro vai, tá? Pode ir? Uma orelha. Uma orelha. Quanto que é? Quarenta mais vinte mais trinta. Quarenta mais vinte mais trinta? Vinte e cinquenta, cinquenta e noventa. Acertou! Agora tá ficando a cara na Rafaela. Ai, gente, olha. Ai, meu Deus. Olha, gente, tá uma delícia. Eu vou dar só esse pouquinho, tá? Só de início. Agora vocês aí, produção da edição da Zoom na Rafaela. Não, tira a mão, tira aí tudo. Três, dois, um e... Não, tira a mão daí. Deixa eu tomar o cabelinho direitinho. Três, dois, um e... Gente, calma aí que eu vou pegar a mão. Pera aí. Não, não passa a mão lá. Acerto, foi. Então, a gente, vamos pra outra rodada. Ela já tá toda limpinha aqui, né? Então, bora pra próxima rodada. Vai, Léo. Quem canta a música, eu sou a Diva. Eu sei. Falei isso que eu vou pozuda. Acertou! A Rafaela tá tomando só um sonho aí, tá? Eu sou a Lina que você quer copiar. Bem gostoso, né, Rafaela? Bem, ó. Produção aí da edição da Zoom. Três, dois, um e tira a mão da cara. Uhul! Topam. Topam. Gente, eu tô horrível. Bem, olha aqui. Produção da Zoom. Ó, 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 ó. Viu? Arrasou. Pode lembrar. Vamos para a próxima rodada. Bora pra próxima rodada, gente. Vamos lá. Eu tô achando que eu não vou sair de cada limpa desse jogo, tá? Bora, vem. Quanto que é? 10 mais 20 mais 30 mais 40. Desculpa, mas sorvetei de medo. Ó, 20 mais 30 dá 50, 90, 100. Acertou! Rafaela, de novo. Desculpa. Em homenagem a você e a todos os meus fãs desse Brasil. Tem ali na tampa. Pra todos os fãs, essa é a tortada. Chega mais, chega mais, Rafaela. Chega mais. Produção da Zoom. Ó, ó, ó. Uh, tá bem... Tá ali, mamãe. Vai lá, não dá pra comer. Aqui. Não, você não vai comer. Vai, limpa a cara aí. Que isso. Limpa. Agora vamos trocar, que agora quem vai fazer a pergunta sou eu. Então, bora lá. Então, gente, agora é eu que vou perguntar aqui. Mudamos novamente. Então, vamos lá. Para as nossas perguntinhas. Mão na orelha, vocês vão bater aqui onde está esse pão aqui, tá? Tá. Então, deixa eu tirar a minha mãozinha daqui. Bora lá. Uh, primeira pergunta. Quem é o rei da selva? O leão? Bateu, primeiro. O leão? O leão. O rei do leão. Ah, o quê? O leão. Acertou! Não, calma, deixa eu olhar aqui a quantidade para a gente não dar certo. Então, o meu celular. Vai. Produção, dá 1 nessa rodada, vai. Querida. 3. Não tira. 3, 1 e vai. Limpa. É muito legal. Bora lá, gente. Bora lá. Bora lá. Próxima pergunta. Então, gente, bora para a próxima pergunta. Eles aqui da touca para não molhar o cabelo, porque senão, depois a mamãe briga, né? Próxima pergunta. Essa pergunta ninguém vai saber, por isso que os dois vão levar a tua cara na cara. Quais são as duas palavras que abrem muitas portas? Bate. Chave. Errou! Puxa. Maçaleta. Puxa e empurra aí, é a resposta. Porque na porta não tem empuxa e empurra aí, abre a maioria das portas. Então, se você puxa e empurra aí, Rafaela, você pode dar uma tortada no Leonardo novamente. Deixa eu tirar aqui. Ah, não. É pouco, gente. É pouco. Tá, já é pouco. Vai. Pode ser. Pode. 3, 2, 1 e... Tacou! Lá chega. Vamos para a próxima pergunta e última da minha rodada. Lidia, essa pergunta, quem não souber, eu fico muito triste. Qual que é o nome inteiro do Otávio Delira... Do Otávio... Bate. Quem sabe? O Otávio Delira. Otávio Delira. Fala. Otávio Delira. Os dois... Barbosa. O Léo acertou o meu nome inteiro, é Otávio Delira Barbosa. Então, quem vai levar a tortada é a Rafaela. Não, mas não é. É sim, Otávio Delira Barbosa. Não, mas não é o Léo. É, já. Calma aí, deixa eu ver o botão aqui. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Vai, Léo, arrasa. Eu vou arrasar. Vai. 3, 2, 1... Vamos retirar? Já! Olha aqui. Ah, chega. Tão, pão. Tão, Rafa. Pode ir. Aí. Então, gente, agora é a Rafa que vai perguntar. E agora quem vai competir é... Bora lá, produção! Quem criou o Brasil? Então, acho... Não, sou eu, peraí. Quem criou não tem. Quem foi o primeiro, tipo, do Lantá? Pedro Álvares Cabral. Vou pôr pouco, gente, porque o Lantá levou muita tortada e eu tô... E, ó, e dessa vez... Nossa, isso é pouco! E dessa vez é bonito, gente! Dessa vez vai ser linda! Pra todos os meus fãs do Insta, de todo mundo. Pra isso, ó... Pessoal de longe, dos Estados Unidos. Faz igual eu fiz pra mim! 3, 2, 1 e... Oh, my God! Mostra ele pra câmera, que você tá... Gente! Ele tá parecendo a máscara do Batman. Tá apurando? Tô apurando, aqui. Segura! Vai! Pronto, gente! Vamos pra próxima rodada. Então, gente, vamos pra segunda rodada! Bora lá! Rafa, pode falar essa pergunta. Mão na orelha, pode bater aqui, tá? É toda a vez! Vai! Quem foi o primeiro a chegar no Brasil? Eu acho, gente! Eu só acho, sim! Eu só acho! Isso aí! Os índios! Acertou! Ah! De contada? Não, não! Tô tortada! Porque quem criou as perguntas é ela! Não fui eu! Ah, Rafa! Agora essa vai ser fácil pra gente! Pouquinho, gente! Ó! Pouquinho! Eu acho que os seus vão acertar essa! Três! Preparado? Gente, quem perder aqui, quem é, você vai! Oi! Vamos lá, gente! Três unhas! Sou gentil! Olha o que eu fiz nele! Olha o que eu fiz! Olha isso! Sobrou um monte ainda! Eu vou dar na rafa! Não, cara! Pode dar, pode dar! Pode não! Pronto! Só pra falar que eu tô me tortada! Vai, pra próxima! Produção, vai! O que você gosta de uma copa? Lucas Neto! Aqui é o que você gosta de uma copa! Que derrône! Eu vou levar uma tortada! Não, não é, Neto! Você não deu um monte todo ruim! Calma aí! Gente, eu quero falar! Iris, um beijão! Porque você tá me ensinando sobre a folga! Mas talvez eu não venha! Não! Gente, tá linda a torta! Ua! Essa é pra todos nós! Não, tá um errado! Gente, eu tô com medo! Esse é pra todos os meus fãs! Vai! Ai! Ai, não! Calma, gente! Tô com medo! Ai, foi lindo, Léo! E... Olha que tortada, Liza! Ai! Gente, olha... Gente, como vocês podem perceber? Caiu o botão do chão! Por que? Gente... O que? Gente... Tô parecendo um demônio! Gente, olha aí! Pra finalizar, ele tem que levar mais uma tortada da minha e duas tortadas da Rafa! Nada a ver! Não vale nada! Vale sim! Não, para! Gente, eu tô parecendo um demônio! Agora, pra acabar o vídeo... Todo mundo com a sua tigela na mão! Não! Não é pra fugir! Todo mundo com o seu negócio na mão, pega todo mundo! Aqui, ó! Pega! É o meu! Pega! Ah, cada um vai tentar a mão! Vou ficar com esse pano! Ó! Não! Não, ninguém vai ficar com o pano! Olha aqui! Todo mundo dando pra câmera pra... Não, para, Rafaela! Eu tô... Olha! Cada um vai dar... Não! Cada um vai dar tortada em si mesmo! Pode chegar aqui! Meu Deus! Três! Não! Aparece, Rafa! Fica aqui, ó! Aí! Três, dois, um... Já! Já! Vai, gente! Gente! Ah! Ficou maravilhosa, Rafaela! Para, Leonardo! Dá pra você dar tortada em você mesmo! Gente, olha meu pé! Tá, gente! Então foi isso! Se você gostou deste vídeo... Dá pra lá! Deixa o like! Não, vem cá! Todo mundo... Vem finalizar o vídeo, gente! Se você gostou, deixa o like! Se é você quer no meu canal, ative as notificações... A gente tem algumas notificações para vocês querem saber antes de tudo, tá? Então, um beijo e tchau! Vai! Vai! Chega! Vai! Gente, vocês já chutaram o mundo! Para, Leonardo! Chega! Chega! Ó, limpa a sua cara! Tchau, Pelo!